Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Não tenho. Mas se você lutar, eu também vou. Para que serve isso? Ele vai aumentar a sua voz. Salvador, estrelas! Vamos dentro! Pedro, agora! Toma! Certo! Certo! Caleb, leva as crianças para o ônibus. Bruxas! Faça chover. A magia deles voltou. Alguém vá para os túneis e conserte isso! Bom trabalho, garoto. Vem cá, se segura. Então você acha que é um super-herói, não é? Na real, acho. Uma pena eu ter a sua criptonita. Uma pena eu ter super-amigos. Aqui, Josi, anda. Você não parece muito bem, Josi. Precisamos achar o pão. Deixa comigo. Eu tenho um colar mágico da Hope também. E se a Josi e a Liz me ajudarem com o feitiço, ele nunca vai me ver chegar. Vamos, vem comigo, tá bom? Vai. Vocês estão bem? Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom. Fica aqui, rapazinha. Tá bom. Olha em volta, cara. Sua taça estúpida não tá aqui. Você perdeu. Não. Olha o quanto ainda pode perder. Me escuta, cara. Você não quer fazer isso, tá? Aponta a arma pra mim. Que isso? Eu assumo daqui, Rafa. Vai pra floresta até a Hope voltar. Você é um monstro, assim como ele. Todos vocês precisam ser parados. Melhor ser um monstro do que um peso de papel. Pensei que você já estivesse longe. E John Stewart deixaria a tropa para trás? Não mesmo. Porque ele é o melhor Lanterna Verde, você sabe. Me liga quando der, gato. Tá legal.